Música Nossa, meu Deus do céu, isso aqui tá maravilhoso Eu tô chorando por dentro, mano Meu Deus do céu, isso tá espetacular Isso tá espetacular, isso tá espetacular Espetacular, é muito bom, mano É muito bom, esse mod é muito bom, velho O melhor mod, assim, há muito tempo, mano Ó, a gente é um mundo tal de tal A gente é uma animação mais famosa do Mario no YouTube Meu Deus, é absurdamente errada essa animação, tá pessoal Não é uma animação impossível nem nada do tipo Mas isso tá espetacular Posso ficar de pé? Vocês me permitem ficar de pé? Deixa eu ficar de pé aqui, rapidinho Na moral, melhor mod que eu já joguei, velho Meu Deus, cê é louco Pessoal, é o seguinte, vamos ver todas as telas de Game Over agora, tá? Eu abri um videozinho no YouTube aqui Porque rejogar todas ia dar muito trampo Vamos ver direto daqui, ó Essa primeira morte vocês viram, né? Que eu morri apertando os cogumelos Então não é nenhuma novidade Mas as próximas sim, né? Na verdade, a única que eu morri Foi aquela do Mario pulando, né? A última música, no caso Ó, Mariozinho do Super Mario Land, né, mano? Caramba! O namorado é XZ, velho Ele morre, ele é corrompido? É isso que acontece? Não ficou muito claro pra mim, não, hein? Não entendi muito bem, não Mortezinha do Luigi, vamos ver Mesma coisa? É, mesma coisa Mesma morte também Essa morte eu quero ver Essa morte aí é do Mario Cara, sensacional, mano As telas de pirataria do Super Mario, velho Incrível Mano, os caras fizeram o bagulho com muito carinho, velho Sério Incrível Porque isso tem tudo a ver com o Mario 64 Com o Mario correndo atrás dele Essa última aí do Luigi triste É o mesmo rolê também E a última da animação do Mario ali Ou do Kart Nada Ah, tem a bomba Verdade, tem a bomba Vamos ver A bombinha, a bombinha, a bombinha Também não acontece nada Tá, aqui apertando o cogumelo, é isso? É a mesma morte, pô Tá, tá certo É isso, pessoal Essas estão as telas de morte Do mod mais incrível de todos os tempos, mano Sério, eu tô de cara até agora Que esse mod é espetacular É isso, pessoal